Esta quiche é fácil, rápida e deliciosa. Vou começar com a massa que já é pronta, que é a massa filó, que é uma massa muito usada em doces árabes. Ela é bem fininha, quase um papel. Olha só! Você vai precisar, para montar esta torta, uma superfície de mármore. Com a ajuda de um pincel de cozinha e um pouco de manteiga derretida, você vai pincelar a massa. Como esta é uma receita salgada, você pode usar manteiga com sal. Corte um pedaço e você vai colocá-la sobre a sua forma de quiche. A minha é esta aqui, já desmontável, que vai facilitar muito para desmontar quando ela está pronta. E com a parte pincelada de manteiga, para baixo. Deixando um pouquinho sobrar nas laterais. E com bastante cuidado, vai encaixando. Como a massa filó é uma massa muito delicada, o truque é pegar um pano úmido e cobrir a parte que você não estiver usando, assim ela não fica tão quebradiça. A parte pincelada sempre para baixo e cobrir bem a sua forma. E aqui você tem a primeira camada do seu quiche. Você vai repetir esse processo até você chegar à quinta camada. A quinta camada feita, você vai levantar e amassar um pouquinho as laterais. E assim você também tem uma boa borda para o creme. Pincelar com mais um pouquinho de manteiga derretida. E agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, sem o dourador ligado, para pré-assar por 15 minutos. Só para a massa ficar pré-pronta. Vamos ao recheio. E como eu te falei mais cedo, vai ser de aspargo e mini salsichas. Começando com aspargos. Você precisa de uma panela grande de água fervente. Colocar um pouco de sal. E eu vou te ensinar todos os truques do aspargo. Você vai pegar um aspargo bem maduro, segurá-lo nas duas pontas e puxar. Aonde ele quebrar, essa partezinha daqui está boa. Os aspargos devem cozinhar dentro da água por apenas dois minutos. E depois, um truque. Tenha uma bandeja com água bem gelada e alguns cubos de gelo para a gente parar completamente o cozimento. Assim, seus aspargos vão ficar bem verdinhos. Um minutinho só dentro da água gelada. Você já deve retirar. Senão, o frio também tira a cor. Aspargos feitos. Vamos ao resto do recheio. Vou dourar as minhas mini linguiças com um toquezinho de azeite. Enquanto as linguiças estão dourando, eu vou cortar um alho poró, que depois é só acrescentar. Uma pimenta dedo de moça sem as sementes. E um dente de alho só ralado. Terceiro e último passo. O creme. Você vai precisar de três ovos. De preferência, os orgânicos. A seguir, meio copo de leite integral. Queijo parmesão. Pelo menos uma boa mão cheia. E por último, um pouquinho de cebolete. Só para aquele toque aromático. Massa pré-assada. Colocar dentro o recheio de ovos e leite. A seguir, coloque os aspargos de uma forma artística. Entre elas, as salsichinhas. Por cima das mini salsichas e dos aspargos, o alho poró. Por último, um pouco mais de queijo parmesão. Só para gratinar. Agora ele só precisa voltar ao forno por mais 10 minutos a 180 graus. E sua quiche já está pronta.